fecha a mente que oferece cuidados para o caos nossa lá olha gente eu assim já comi outros tartar nossa agora foi um feliz ano novo gente não me deixa só e qual será a cor falei demais vamos voltar é um aparelho de selho é o aparelho de selho pensa numa mãe terrível mamis poderosa a gente disfarça bem a gente disfarça para sacar de boazinha é terrível da malévola que é porque eu fiquei com a nossa linha vai de novo agora eu não viajou